Nesse quarto momento da disciplina, nosso interesse é trazer a disciplina para o tempo presente, para o momento em que estamos vivendo, tentando compreender a diferença de legalidade e legitimidade, a crise política instalada no nosso país, novos fenômenos políticos surgindo, como, por exemplo, a judicialização política ou também a politização do judiciário, com destaque muito grande para o STF. O professor Marcos Nobre, da Unicamp, ele teria anunciado no finalzinho do ano passado que o ano de 2018 seria o ano do desgaste do STF. E a gente confirmou isso, com discussões acaloradas dos nossos ministros e essa grande instituição pautando a opinião pública. Nós trabalharemos nesse momento da disciplina também o surgimento, por exemplo, de perfis não políticos na política. A gente chama de outsiders e a gente vai trabalhar esse neopopulismo, bem diferente do clássico populismo. Nós vamos trabalhar também grupos de pressão, o lobby legítimo, o lobby oficial, o lobby positivo, onde algumas organizações fazem estudos para, de certa forma, encaminhar para o Congresso Nacional os seus estudos sobre alguns itens da política pública, algumas áreas temáticas, sobre segurança pública, sobre educação, sobre saúde, no sentido de pautar o Congresso. A gente chama isso de lobby legítimo e necessário. Então, o surgimento de novas formas de representação. Porque, historicamente, a representação política sempre foi marcada por legislativo, o executivo e o judiciário. Mas hoje surgem novas formas de representação e a gente vai trabalhar nessa disciplina também. Nós vamos, inclusive, nos aproximarmos de as últimas questões que envolvem as eleições que se aproximam e, sobretudo, o impeachment que houve da presidenta Dilma em 2016, onde, para alguns, houve claramente um impedimento dentro de uma grande legalidade, dentro de um ritual normal. Para outros, um golpe, para outros, uma ruptura democrática, causando grandes transformações na realidade política brasileira. Então, essa parte da disciplina, a gente vai aproximar as nossas temáticas do tempo presente. Nós temos também ali o nosso livro didático, que traz algumas contribuições. E o meu e-book, sobretudo, no seu último capítulo, trata disso com bastante propriedade e eu gostaria que você estivesse envolvido. Até porque você terá algumas tarefas nesse momento, né? Sempre buscando usar o método comparativo, né? Comparando a realidade política brasileira com outra realidade política. Seja bem-vindo para estudar essa fase da disciplina também. Um grande abraço! E aí Legenda Adriana Zanotto